Os maiores goleadores em cobrança de falta na história do futebol. Zico na primeira colocação, 101 gols. Juninho Pernambucano é o segundo, 76 gols. Pelé é o terceiro com 70. Pelé é o terceiro. Vitor Legrotalli, não sei como se fala, 66 gols. O Ronaldinho Gaúcho fez 66 gols. Beckham, 65 gols. E o Maradona, 62 gols. Você fez 101 gols de falta na carreira? Não, não, não foi. Eu, no meu caderno, que eu tenho todos os gols, eu botava lá F falta e P de pênalti. Então, foram 81. E aqui, deixa eu olhar aqui de novo. 81. É o jogador que mais fez gols na história do futebol. Continua assim. Que, Beckham, eu não conto gols na escola, Zico 10, jogo das estrelas, gols não conta não. Ah, não, pode botar. Na praia, não gosta não. Tinha que botar. Jogo das estrelas, tinha que botar. É, jogo das estrelas.